Salve, salve rapaziada, tudo beleza com vocês? Bruno Barak aqui começando mais um vídeo para o canal. Galera, acabou de chegar pra mim uma encomenda que eu estava esperando muito. Eu comprei uma Etion Khan, sabe aquelas câmeras tipo GoPro? Só que essa câmera, ela é da China, é uma câmera chinesa, porém é uma câmera muito boa. E eu resolvi fazer esse vídeo porque eu postei no meu Instagram e muita gente ficou curiosa, muita gente me mandou mensagem perguntando se essa câmera era boa e tudo mais. Então eu resolvi fazer esse vídeo pra mostrar essa câmera pra vocês. Eu acabei de tirar da embalagem as câmeras, tá aqui a caixinha. E pelo visto vocês estão vendo que eu gostei das câmeras. Porque primeiramente eu tinha comprado somente uma, mas aí eu comprei mais duas câmeras. E tô gravando esse vídeo justamente pra recomendar pra vocês. Mas lembrando pessoal, eu não tô ganhando nada, ninguém tá pagando nada. Eu tô fazendo esse vídeo porque eu comprei, gostei e o melhor de tudo é que essa câmera é muito barata. Mas tipo, muito barata mesmo. Eu paguei 370 reais em cada câmera. Não compra nenhuma GoPro ousada, rapaziada. E o que eu mais tô de cara, rapaziada, é que a qualidade é muito top. Olha a caixinha que veio. Sério, parece que é uma GoPro da Apple, tá ligado? Tipo, branquinha, bonitinha e tal. E ela veio numa caixa bem bonita, bem top. Ela vem aqui, ó, bonitinha com todas as proteções. Aqui vem o carregador e tudo mais. Tirando aqui, ó, a gente vê que tem o manual, tudo bonitinho. Vem com cartãozinho aqui, várias coisas. Antes de começar a falar das características dessa câmera, pessoal, é preciso entender de que marca que é essa. Porque muita gente quando fala de China, pensa em coisa vagabunda. Mas ao contrário de todas as outras marcas da China, essa marca, ela veio pra revolucionar o mercado, mano. Sério, se vocês ainda não ouviram falar da Xiaomi, ou Xiaomi, Xiaomi, sei lá como é que se fala dessa marca, é Xiaomi. Vocês estão por fora, rapaziada. Galera, vocês ainda vão ouvir muito falar dessa marca porque ela tá vindo pra arrebentar. Eu não sei se a fabricação desses produtos é com uns escravos chineses, eu não sei, mano. Mas é muito barato e a qualidade é sensacional. Olha o acabamento, pessoal. Sério, não parece que é um produto chinês. Na boa, é muito top. E bem, rapaziada, eu comprei essas câmeras porque eu tinha duas GoPro. Eu tenho, na verdade, uma Hero 3 Plus e uma 5. Só que são câmeras muito caras, rapaziada. A Hero 3 ou a Hero 4 usada tá entre R$500 e R$600, é muito caro. E uma 5, 6 ou até 7, mano, passa de R$1.500. E o problema é que eu preciso dessas câmeras pra botar num lugar meio absurdo, tipo perto da roda, mano. Num lugar assim que existe o risco de quebrar, existe o risco de perder a câmera. Então eu não ia gastar R$1.500 numa câmera que eu poderia simplesmente perder numa gravação. Por isso que eu fui atrás, procurei, pesquisei e encontrei essas câmeras. Ela é muito parecida com a Hero 3, com a Hero 4. O tamanho, olha só, é praticamente o mesmo. A Xiaomi é um pouco maior. O peso também é muito parecido. Até a disposição dos botões, vocês veem, ó. Aqui o botão pra começar a gravar, o botão de ligar. Até o lugar da bateria é parecido, mano. O único, porém, é que essa câmera, ela não veio com nenhum suporte. Ela veio somente a câmera. Então, como que a gente faz pra fixar ela em algum lugar, né? Ela tem essa rosca de 1 quarto de polegadas, que é aquele padrão dos pau de selfie e tudo mais. Então, por exemplo, eu comprei um pau de selfie e olha só, ele encaixa certinho. Então, fica bem fácil pra colocar e posicionar em qualquer lugar. No meu caso, como eu já tinha todas as parafernálias da GoPro, já tinha ventosa, já tinha suporte de cabeça, de peito, já tinha um monte de coisa. Eu fiz uma coisa muito simples. Eu comprei um adaptador. Esse adaptador nada mais é do que uma rosca de 1 quarto numa ponta e do outro lado o suporte pra fixar na GoPro. Então, é muito simples. Eu posso usar qualquer acessório da GoPro. Eu coloco esse suportezinho aqui e aí eu fixo a Xiaomi em cima. Mano, funciona muito bem. Tá certinho. A maior diferença, como vocês estão vendo, é que ela não tem tela. Na GoPro existe essa telinha pequena, mas é uma tela. Pelo menos a gente consegue ver as informações. Aqui, a gente não tem tela nenhuma. Então, todas as configurações que precisa fazer nela é feita pelo aplicativo. E o que eu fiquei de cara é que esse aplicativo é muito top. Tipo, não parece um aplicativo da China, ó. Dá pra me ver aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Em tempo real consegue visualizar. Todas as configurações da câmera. E a resolução, pessoal. 1080 com 60 FPS. É o máximo que eu uso, assim, pra essas câmeras. Então, pra mim, ela vai ser muito útil. 1080p em 60 FPS. Não preciso mais do que isso pra gravar os meus vídeos. O modelo dessa câmera é o i2K. A Xiaomi ainda tem outros modelos mais sofisticados, com telinha touch e tudo mais. Porém, aí já fica mais caro. Custa, em média, 800 reais. Mesmo assim, é muito mais barato do que qualquer GoPro. A grande questão que todo mundo me perguntou. Será que é boa mesmo essa câmera? Será que ela é melhor que a GoPro? Bem, rapaziada. Não dá pra comparar uma câmera de 350 reais com uma GoPro de 1.500, 1.800 reais. Não tem comparação. São produtos totalmente diferentes. Até porque esse é o modelo de entrada da Xiaomi. É o mais barato. Então, não tem como comparar com uma Hero 7, com uma Hero 6. Seria injusto. A grande questão é... Será que essa câmera, ela é boa? Galera, eu usei bastante ela já. E eu gostei muito. Agora, a melhor maneira de vocês saberem se essa câmera é boa é a gente ir a campo testar ela. Então, eu vou aproveitar que eu tô indo lá buscar minhas fotos que eu me mandei imprimir pros meus quadrinhos. E vou utilizar a câmera pra gravar o percurso e mostrar pra vocês a diferença entre uma GoPro Hero 5 e uma Hero 3. Também pra mostrar a qualidade dessa câmera. Pra vocês verem que ela é muito boa, sim. Bem, eu montei aqui, ó. Eu coloquei três câmeras. Um do lado da outra. Coloquei com dupla face. Eu espero que não caia. Mas a ideia é fazer um comparativo em tempo real da qualidade da imagem no mesmo momento, no mesmo cenário, com a mesma iluminação. Então, eu acho que vai ser um comparativo bem legal. Então, é isso. Bora dar um rolezinho e vamos ver qual câmera que é melhor, mano. Bem, pessoal, eu já vou começar gravando aqui no meu apartamento, que é um cenário de pouca luminosidade pra vocês já saberem como é que funciona num ambiente mais escuro. Bem, eu já tô aqui dentro do meu carro, que é um dos piores cenários possíveis pra uma câmera. A gente tem um ambiente muito claro lá fora, né? Uma luminosidade muito forte. E aqui dentro a gente tem um carro todo preto, todo escuro. Isso é muito complicado pra câmera tratar esses dois contrastes. É muito difícil, tanto que normalmente se utiliza insufilme aqui pra diminuir um pouco esse contraste. Porém, recentemente a polícia me parou, eu tive que arrancar o insufilme pra não ter o carro apreendido. Mesmo assim, eu levei uma moto. Então, o meu carro tá sem insufilme. Então, vocês podem perceber que a claridade é muito forte na câmera. As duas GoPros, elas estão com o Super View, né? Que é o ângulo mais aberto. E a Xiaomi também tá com o ângulo mais aberto possível dela. Galera, esse é um teste de baixa luminosidade. Agora tá quase escurecendo. Já são 8 horas da noite, em pleno fevereiro, horário de verão. Então, daqui a uns 30 minutinhos, daqui a pouco já vai escurecer. Vamos aqui fora, onde não tem iluminação, né? Onde só tem pouquíssima iluminação. Justamente mostrando pra vocês até onde chega a qualidade da câmera. Até onde ela consegue capturar a iluminação no ambiente. Um ambiente com pouquíssima iluminação. Também vai ser importante pra dar uma olhadinha na questão da estabilização da câmera. Afinal, eu tô segurando ela aqui sem nenhum suporte, sem nenhum estabilizador. Vocês vão conseguir ver bem certinho. Questão de movimentação. E eu gosto de gravar nesses ambientes, porque aí sim que a gente vê a qualidade da câmera. Porque gravar num dia insularado, bonito, as câmeras são todas iguais. Vão ser tudo bonitona. Agora, num ambiente escuro, aí sim que a gente vê a diferença de uma câmera boa e uma câmera ruim. Agora, garagem do prédio. Não tem lugar mais escuro que esse. Se ficar boa a imagem aqui, é porque a câmera é boa. Mas eu acho muito difícil, porque tá muito escuro aqui. Então, até mesmo uma câmera muito boa teria dificuldade de captar imagens bonitas dentro de um carro, numa garagem. É bem complicado. Vamos pro teste final agora, que é andar à noite no carro. Mano, eu acho que não vai dar certo, porque vocês vão ver tudo preto. Mas vamos testar, porque eu sei que na GoPro não é bom, entendeu? A GoPro não consegue capturar muito a imagem boa. Então, vamos ver se a Xiaomi vai conseguir. Imagina, se ela for melhor que a GoPro? Quero ver. Ligar a luz um pouco aqui, interna do carro, pra vocês conseguirem ver também. Agora, uma estrada de paralelopípeto vai estar vibrando um pouco a câmera, até porque é bastante peso. O suporte não aguenta tanto peso, então vai estar vibrando aí um pouco. É bom vocês verem a estabilização da imagem. Então, vamos lá. Bem pessoal, teste finalizado. Apesar da gente não ter feito todos os testes possíveis, como por exemplo, ir na água, testar a câmera debaixo da água, com proteção. Tem várias coisas que daria pra fazer no esporte radical, com mais vibração e movimento. Mas foi um teste mais simples, até porque é mais ou menos nisso que eu gravo meus vídeos dentro do carro e tudo mais. E eu sei que muita gente também quer gravar vídeo em carro, em moto, então esse é um teste que vai ajudar bastante. As conclusões que a gente pode tirar. Sim, a Xiaomi 2K é uma câmera boa. Ela tem uma qualidade de imagem muito boa. Grava em 60fps, 1080p. Então, nesse sentido, ela é muito boa. A imagem, vocês viram que mesmo à noite, ela tem uma captura muito boa, uma luminosidade muito legal. É inferior à Hero 3 e à Hero 5, porém pelo preço, eu acho que essa diferença é muito pequena. Já na questão de captura de som, eu achei que a Xiaomi foi muito mal. Vocês puderam ver que qualquer ventinho que batia, ela já estourava. Na própria vibração do carro, andando no paralelopípedo, estourava o som. Então, na captura de som, a nota dela, mano, lá embaixo, muito ruim, não gostei. A Xiaomi, sim, é uma câmera boa, mas tem seus defeitos. Então, qual conclusão que eu posso tirar desta câmera pequenininha? Eu recomendaria, sim, vocês comprarem. Eu acho que vale o preço. R$370,00 é muito barato. Porém, ela não pode ser a câmera principal de vocês. Ou seja, se vocês quiserem comprar uma câmera para fazer um vlog e tudo mais, ela tem que ser a câmera auxiliar. Ela não pode ser a câmera que você vai gravar todo dia, vai fazer os seus vídeos. Ela não tem qualidade suficiente para isso. Os vídeos de vocês vão ficar numa qualidade muito ruim. Então, ela é uma câmera boa se ela for secundária, né? Por exemplo, vou fazer um vídeo, um motovlog. Beleza, eu coloco a minha câmera principal aqui no capacete. Às vezes, eu posso colocar a Xiaomi virado para trás, pegando outro ângulo. Então, ela vai servir muito bem. Esse foi o propósito para o que eu comprei. Quando eu for gravar vídeos de carro, eu vou estar utilizando a GoPro no capacete, a outra GoPro no painel do carro e essa Xiaomi eu vou botar do lado de fora. Ou seja, elas não vão ser a minha câmera principal. Elas só vão servir para fazer algumas cenas adicionais. Mas pegar uns takes bem diferentes. Nesse sentido, sim, eu acho que a Xiaomi vale a pena. Se for para vocês comprarem uma única câmera, aí eu não recomendaria ela. Acho que falta ainda um pouco. É muito barato, 375 pila, mano. Sério, acho que não comprar nenhuma TechPix. Eu não sei quanto é que custa, não sei se vende ainda. É muito barato. Agora, uma coisa que eu não sei se vocês perceberam, mas em diversos momentos, a qualidade de imagem e de som da Hero 3+, ela foi superior à da 5. Eu ainda uso muito essa câmera porque eu gosto muito dela. Para mim, a captura de som dessa é a melhor de todas as GoPros, de todas, de todas mesmo. Tipo, eu não trocaria ela por uma Hero 7. Praticamente todos os meus vídeos eu gravo sem microfone externo e ela grava muito bem, sem ruído. Mano, é top demais. Essa aqui vai ficar muito tempo comigo. Então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Foi o primeiro review de eletrônicos que eu fiz aqui no canal. Eu não sou bom nisso, mas espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like. Se vocês quiserem mais, comenta aqui. A gente vai estar trazendo mais coisas malucas para vocês aí. Beleza, pessoal? E lembrando, se vocês não são inscritos no canal, se inscreve aí para ficar ligado de tudo. Então é isso. Eu sou o Bruno Barra e vou ficando por aqui. Valeu! Tchau!